Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês os perfumes mais elogiados dos últimos tempos. Gente, já me desculpa por essa voz, já falei pra vocês que eu tô meio gripadinha aí, né? Eu juntei aqui, gente, alguns que eu me lembro que eles foram super elogiados nesses últimos tempos. E assim, foram os que me marcaram mesmo, sabe? Que as pessoas realmente falaram mais de uma vez. Nossa, esse perfume ficou em mim, nossa, esse perfume ficou muito bom. Então, eu quero mostrar pra vocês esses perfumes aqui, tá? Foram os perfumes que eu usei, alguns deles eu tava usando justamente pra testar, pra depois vir fazer resenha pra vocês. Outros não, outros eu tava usando mesmo pra usar, porque eu tava querendo usar mesmo. E é isso, vamos lá com o vídeo. Eu vou começar, gente, com esse aqui, que é o M-Y-W, né? Que é o My Way, da Tipos, gente, que ele é o 132. Esse aqui, gente, eu usei, foi o dia que eu saí com o Danilo, pra fazer... Eu não lembro o que a gente foi fazer na rua. A gente vai fazer alguma coisa na rua, acho que a gente vai almoçar. E eu saí com esse perfume aqui, porque eu quero fazer uma resenha dele pra vocês. Gente, esse perfume é muito maravilhoso. Ele é um floral, mas ele é um floral elegantérrimo. Ele tem um leve toque atalcado, mas o atalcado dele não é nada, como eu posso dizer, vintage, sabe? O atalcado dele não tem nada vintage. O que o Danilo elogiou esse perfume. Ele falava, Lídia, você passava e o seu perfume ficava, sabe? Deixava um rastro. Então, esse perfume aqui foi super elogiado, super elogiado mesmo. Eu não poderia deixar de falar dele pra vocês, tá? Esse daqui, que é da Tipos. Nós temos cupom de desconto no site da Tipos, que é o Lídia. Te dá 20 reais de desconto, tá bom, gente? E tem também no perfume com foto. Então, vocês que sabem aí qual vocês querem usar. Mas esse daqui é elogio na certa. Eu fiquei até impressionada, porque eu falei, nossa, ele tá elogiando tanto. E o Danilo, ele tem um canal, né, aqui no YouTube, que é o Perfumorista. Então, ele manja de perfume. Ele entende bastante, ele sabia do que ele tava falando. Então, ele sabia que esse perfume aqui era um perfume bom de verdade. Outro perfume, gente, que usei foi esse daqui, o OI, o Madeleine 862, tá? Esse perfume aqui eu usei num dia muito aleatório. Eu não vou me lembrar que dia foi que eu usei esse perfume. Sendo muito sincera pra vocês, eu não vou me lembrar que dia foi que eu usei esse perfume. Mas ele tem um cheirinho que remete, gente. Tem alguma coisinha do Claudio de Ariana Grande. Que tem alguma coisinha do Red. Que tem alguma coisinha do Baccarat Rouge. Mas é só alguma coisinha, gente. Ele tem um pouquinho daquele plástico, mas é muito pouco, tá? Não tem nada de mais. Que perfume delicioso. Ele, eu comprei com a minha revendedora de Oboticário mesmo. E quando acabar, com certeza eu compro de novo. Não é um perfume barato, mas é um perfume muito gostoso. E que rende elogios. Eu já tava há muito tempo com ele. E ele continuava rendendo elogios, tá? Maravilhoso. Agora, gente, esse daqui eu usei... Nossa, eu acho que quem me segue no Instagram... Me sigam no Instagram, gente. Eu tenho duas redes sociais que elas ficam aqui embaixo. Que é o Instagram, que é o Lipaina, arroba Lipaina. E o meu TikTok, que é arroba Lipaina2, tá? Eu sempre deixo aqui embaixo pra vocês. O TikTok tem um conteúdo variado. O Instagram também. Mas me sigam lá. E aí, eu usei esse perfume aqui. O My Chance de In The Box. Gente, o dia tava muito quente. O meu tio veio benzer o meu apartamento. Eu tive a grande felicidade disso acontecer. Foi um dia muito feliz na minha vida. Porque desde o dia que eu comprei esse apartamento, eu sonhava com esse dia. E esse dia aconteceu. E meu tio veio benzer o apartamento. E eu usei esse perfume aqui, que é o My Chance. Que ele, gente, ele é aqui, ó. Ele é contratipo do Chance Of Fresh. Eu tenho o Chance Of Fresh. Mas eu gosto muito de usar esse My Chance de In The Box. Que ele é muito similar, gente. Ele é muito similar mesmo. Ele dá conta do recado direitinho. Se você for pegar o preço do perfume da Chanel e o preço de 100ml desse aqui, da In The Box, e for comparar, gente, os cheiros. É assim, é bizarro falar. É bizarro falar. É complicado. É complicado. E eu sou muito apaixonada por esse My Chance. Eu espero que ele nunca saia de linha. Que o dia que ele sair de linha, se algum dia isso acontecer, eu vou pegar um monte e deixar. Porque ele tem um cheirinho mais verde de fundo, sabe? Maravilhoso. Isso aqui é cheiro de gente elegante. De mulher rica, elegante, sabe? E eu me senti muito mulher de negócios naquele dia. Meu Deus, o meu tio vindo na minha casa. Dar a benção no meu apartamento que eu comprei. E tô aqui pagando com muito suor. Graças a Deus. Eu me senti muito mulher de negócios. E aí, eu quis usar esse perfume. Foi super elogiado. Não incomodou. Era um dia quente. Embora eu tenha feito uma festinha, né? Uma reuniãozinha na varanda. Não tava nem ventando direito, pra vocês terem noção. Tava um dia muito quente em São Paulo. Mas isso aqui foi babado, tá? My Chance de In The Box. Um perfume aí que vocês que gostam desses perfumes da linha Chance de Chanel, precisam conhecer. Principalmente esse aqui que é o Eau Fresh. Que ele tem esse verdinho. Ai, pra esse calor. Amo de paixão, tá? Outro perfume que venho mostrar pra vocês que esse daqui, o dia que eu saí com esse babado. Que é o meu Angel, gente. Eu não posso deixar de falar do meu Angel. Esse aqui é o EDP de 100ml. O meu ainda tá no frasco antigo, como vocês podem ver, no comprido. Esse aqui, o dia que eu saí com ele. Acho que eu já falei pra vocês. Ai, desculpa, gente. A tosse. O Bastião, meu amigo. Ele falava no outro dia. Bastiona do céu. Seu perfume tá grudado em tudo que é coisa. Em tudo que é canto. Que perfume que é esse, pelo amor de Deus. E é o Angel. Eu fui num show dele. De show desse meu amigo. E usei esse daqui. E, cara, foi surreal, assim. Esse perfume grudou em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. E, realmente, o Angel é DP. Ele tem essa característica de grudar mesmo. Esse patchouli que gruda e grita. Eu sou apaixonada. Na minha pele fica um perfume muito gostoso. Ele mesmo elogiou 300 mil vezes. Enquanto a gente tava lá junto. Ele falou, Lidia, seu perfume tá muito cheiroso. Nossa, que perfume é esse? Muito cheiroso, não sei o que. Só que ele não imaginava que o perfume ia ficar nele, coitado. E ficou lá. Ele falou, eu pus minha roupa pra lavar. Porque o perfume tá grudado nela. E é isso, ó. Ó, meu perfume aqui. Não fico sem. Angel, eu não fico sem. Ainda quero o Nova e o Elixir. Assim que eu puder comprar, com certeza. Tá? Gente, dois que eu conheci recentemente. Mas que já viraram sucesso. Mas sucesso, sucesso, assim. Que foi uma loucura. O primeiro, gente. O primeiro, gente, é esse aqui. Que é o blush. Que é o inspirado no My Burberry Blush. De Ohana Kameala. Gente, vocês sabem que o meu perfume de 2022. Ou 2021. Não sei. De 2021, 2022. 2021, 2022. Foi o My Burberry Blush. Eu quase sequei um frasco deste perfume. E eu tenho um backup dele. E nisso, me falaram que a Ohana Kameala tinha o My Burberry Blush. O contratipo. Quando eu passei esse perfume. Gente, bicha. Eu enlouqueci. Eu enlouqueci. Porque o cheiro é muito parecido. Mas é assim, coisa de louco. Ai, gente. Nossa, eu vou no céu e volto com esse cheiro. Eu amo esse perfume. Gente, ele tem um toque de pêssego. Detalhe, quem usa o My Burberry Blush. Não, o My Burberry Black. Também pode usar esse, tá? Também é bem similar. A diferença do My Burberry Black é que ele tem uma nota um pouco mais fechada. Sem problema algum. Usem esse daqui. Usa... Quer a minha dica? Usa o teu em casa, se você tiver. E leva esse na bolsa pra retocar. Lídia, não tenho. Você pode comprar esse daqui de olhos fechados. Gente, eu te garanto que o cheiro é igual. Eu te garanto. Garanto. É idêntico. O cheiro é idêntico. E é maravilhoso. Eu não fico mais sem esse perfume na minha coleção. De forma alguma. Porque eu tava gastando demais meu My Burberry Blush. E assim, Burberry não é uma marca baratinha, né, gente? E o Hanna Kameala a gente conhece aí a qualidade. Tá? Tem outro aqui deles que eu vou mostrar pra vocês. E antes de eu falar do outro, já vou falar que nós temos cupom de desconto na Hanna Kameala, tá? Que é Lídia Paína. Hanna Kameala, temos cupom de desconto lá no site, tá? Esse daqui, gente, que eu nem conheço o de verdade dele, né? O que foi inspirado. Esse aqui é o Narcisse Cristal. É o pequenininho, tá vendo? Esse aqui é o de, acho que é 15ml. Quantos ml vem esse aqui? Esse é 15ml, tá? Esse daqui é o de 50, não é? É, se você quiser ter o blush pequenininho, é muito legal também, tá? Mas eu já gosto de ter esse aqui, que eu gosto de tomar banho. Esse aqui, gente, foi super elogiado. Usei no dia do meu aniversário. Dia super especial pra mim, usei esse perfume. Ai, amei, amei, amei. Aí, esse aqui, esse é o Narciso Rodrigues. Inspirado no Narciso Rodrigues Cristal, que eu nem sabia que existia. E ele tem um cheiro, gente, que realmente, ele parece uma flor que deixa ele um pouco mais aberto, sabe? Vou usar um pouco mais pra fazer resenha pra vocês. Mas, assim, o tanto que eu já usei, eu já cheguei lá na casa, porque o churrasco foi no prédio dos meus tios. Cheguei lá, todo mundo elogiando o perfume. Que perfume é esse? Tava um dia nublado aqui em São Paulo, mas, mesmo assim, um dia abafado. Cheguei lá, que perfume é esse você tá usando? Que perfume é esse? E era esse aqui, da Ohana Kameala. Narciso Rodrigues é uma casa que eu gosto bastante. Eu acho que é uma casa super elegante, super moderna. E eu acho também, gente, que eles têm essa vibe, né? Eles têm um DNA muito próprio. Se você gosta do Narciso Rodrigues EDP, você vai gostar de todos. Esse aqui, ele tem uma flor que deixa ele um pouco mais aberto. Um pouco mais brilhante. Não sei se você vai conseguir me entender. Talvez tenha um toque de coco. Eita. Pera aí. E aí, voltei. Ele tem uma nota, gente, que eu sinto como se fosse um coco também, sabe? Alguma coisa um pouco mais cremosa. Posso estar viajando total. Mas vai ter resenha aqui no canal e a gente vai conversar sobre, tá? Não se esqueçam do cupom de desconto Lidia Paína, pra você ter o seu desconto, tá? Gente, e por fim, mas não menos importante, assim, zero menos importante. Porque esse perfume também é um babado. E você vai comprar por um precinho, mana, assim, surreal. Coach Woman. Gente, o frasco dele é a coisa mais linda. Ele parece o Gucci Bambu, que eu também tenho. Eu devia ter pegado de... Mais uma vez, eu não pego pra mostrar pra vocês. O frasco, aqui, é super parecido. Esses cortes são super parecidos pra... Do Coach Bambu. Do Gucci Bambu. Só a tampa aqui, não. Esse daqui, gente, ele é um perfume que ele tem notas muito parecidas com o Delina, de Parfums de Marley. Então, ele tem essas notas que são muito delicadas, muito, assim, um cheiro bem característico, sabe? Da Parfums de Marley e do Delina. Eu sinto uma lixia nele, que vai, que puxa até um pouco pra goiaba, sabe? E eu gostei tanto desse perfume, da fixação, da projeção desse perfume. E ele foi um perfume, também, que foi super elogiado. Ele teve... Eu vou fazer uma resenha. Eu vou fazer uma resenha dele, senão a gente vai ficar falando aqui até amanhã cedo. Mas ele foi um perfume super elogiado. Esse aqui vocês encontram com a Ana Lemos, tá? E eu já digo pra vocês, gente, que esses estão em promoção. Tá? Esse aqui, esses aqui, todos da Coach, tá? Toda a linha Coach com a Ana Lemos tá em promoção. Sempre deixo o contato da Ana aqui embaixo, tá? Chega pra ela, fala, Ana, vi lá com a Lidy e tal. Todos estão em promoção. Esses aqui foram os perfumes que eu me lembro, gente. Que eu lembro claramente das pessoas me elogiando mais de uma vez deles pra mim, tá? Se eu lembrar demais, eu posso fazer mais um vídeo. Eu ia fazer um de perfumes mais elogiados de 2024. Mas, assim, isso pra mim, gente, a minha memória não permite que eu faça isso. Então, eu sinto muito, mas a minha memória não permite que eu faça isso. Não vou lembrar. Vocês vão me perdoar. É por isso que eu faço todo mês. Então, um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau.